Música Olá, muito bom dia pra você. Mais uma vez, a Mata do Catingueiro, em Patos de Minas, é alvo de incêndio. Ontem, quarta-feira, cerca de 20 mil metros quadrados foram consumidos pelo fogo. Um novo incêndio também registrado hoje no local. Daqui a pouco tem mais detalhes e você vai ver também no 30 Minutos. Crimes de estelionato disparam no país e a gente fala quais os mais frequentes cometidos contra idosos. Campanhas de vacinações próximas no fim, Patos de Minas tem baixa cobertura. Publicada a Lei em Patos de Minas, que institui dia municipal de prevenção ao AVC e programa que garante tratamentos às vítimas. O T-Ball, depois de oportunidades desperdiçadas, jogadores do Trovão Azul intensificam treinamentos para cobrança de pênaltis. 30 Minutos já está no ar. A Mata do Catingueiro, em Patos de Minas, uma área de preservação permanente, é constantemente alvo de incêndio. E a maioria é criminoso. Na noite passada, mais de 20 mil metros quadrados foram destruídos. Um incêndio de grandes proporções deixou a Mata do Catingueiro, localizada no bairro Jardim Panorâmico, com triste cenário de devastação. O fogo de proporções ainda desconhecidas tomou conta da área. O corpo de bombeiros foi acionado por moradores e rapidamente chegou ao local para realizar os trabalhos. O Major Arthur fez um balanço sobre o trabalho realizado. Nós fomos acionados via 193, comparecemos rapidamente aqui na Mata do Catingueiro, com três guarnições, com três viaturas, sendo duas viaturas de autossalvamento florestal com kit de combate a incêndio florestal específico para esse tipo de atividade. Comparecemos também com a viatura autobomba tanque do Corpo de Bombeiros, ou seja, a viatura destinada a combater incêndios, mas todas as equipes do Corpo de Bombeiros e Serviços compareceram aqui no incêndio. Chegando aqui, rapidamente a gente confinou esse incêndio no quadrante que estava específico, que estavam os focos maiores, foi possível conservar uma grande parte da mata e continuamos a monitorar aqui a mata para que a gente possa evitar, lastrar qualquer tipo de incêndio aqui na Mata do Catingueiro. O Major Arthur falou que diversos trabalhos estão sendo feitos para evitar que a mata do Catingueiro voltasse a sofrer com o incêndio. Temos feito um trabalho específico para os períodos críticos de todos os anos relacionados ao período de estiagem. A gente sabe que o período crítico de agosto e setembro é o período mais crítico, ou seja, a gente já está chegando nesse período crítico, mas antes que os problemas aconteçam, antes que os incêndios comecem, a gente começa a trabalhar muito antes, ou seja, no período que a gente está mais tranquilo, a gente começa a trabalhar no planejamento, principalmente reunindo com vários órgãos para que a gente possa fazer planejamentos nas principais áreas de risco que nós temos dentro do município. Nós delimitamos cerca de 11 áreas de risco dentro do município, mais os incêndios relacionados aos lotes vagos. É possível evitar que esses desastres aconteçam. Aqui mesmo na Mata do Catingueiro, junto com vários órgãos, a gente propôs diversas ações, foram diversas ações que foram feitas aqui, o próprio processo de urbanização aqui da Mata do Catingueiro, a realização de aceiro bem espaçoso, a realização de calçamento aqui da Mata do Catingueiro, a divisão em quadrantes para que a gente possa ter acesso em caso de algum incêndio. Quem também se viu presente foi o diretor municipal do Meio Ambiente, Vinícius Machado, que disse qual avaliação feita sobre o incêndio, tendo em vista que se faz um trabalho de urbanização no local e os próximos passos para evitar focos de incêndio nesse período de seca em Patos de Minas. A gente sempre faz um trabalho de acompanhamento, que já vem sendo feito com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros, no sentido de evitar esses incêndios. Então, tudo que era naturalmente previsto, climas, a parte do arceiro, isso tudo foi contemplado nesse plano de ação desde 2020, desde 2021, nessa nova gestão, que inclusive nós não tivemos focos altos de incêndio na Mata. Em 2021 nós tivemos um princípio de incêndio, de uma pessoa que foi identificada, que colocou fogo e rapidamente foi controlado, e em 2022 com nenhum foco. Esse de hoje surpreende, claro, pega a gente de surpresa, embora, como eu disse, a gente tenha essas ações, mas tudo indica, não podemos afirmar ainda, que trata de um incêndio criminoso pelo horário que aconteceu. E até 5 horas, 5 e meia da tarde, sempre tem funcionários aqui, das empreiteiras fazendo a obra. E foi justamente após esse período que iniciou o incêndio. Então, a gente não pode ser tão ingênuo de não imaginar e contar com essa previsibilidade de ter esse incêndio de forma também criminosa. Pois é, infelizmente, nesta quinta-feira, um novo incêndio é registrado na Mata do Catingueiro. E o repórter Diego Nathanael está no local e traz mais informações ao vivo. Bom dia, Diego. Qual é o cenário neste momento? Bom dia, Odair Cardoso. Bom dia a você de casa que acompanha o 30 Minutos. Pois é, a gente estava ali próximo à rua Francisco Vieira da Cunha fazendo uma reportagem sobre o que amanheceu hoje, do incêndio de ontem. Só que enquanto a gente estava lá, começou um novo incêndio, Odair Cardoso. A gente acompanha aí nas imagens a proporção desse incêndio. Ele foi muito rápido. Ele se alastrou muito rápido ali. As chamas altas, fazendo um cenário de destruição. A fumaça muito densa se espalhando indo em direção ao centro da cidade. O corpo de bombeiros já veio até o local. Está aqui fazendo os trabalhos. Está contendo as chamas. E aqui do meu lado está o diretor de meio ambiente, o Vinícius Machado, diretor de meio ambiente do município. A gente bateu um papo sobre esse mais um incêndio aqui na mata do cantingueiro, não é isso, Vinícius? Já podemos dizer que este de hoje é de maior proporção do que o de ontem ou ainda está muito cedo? Bom dia a todos. A gente precisa de fazer as imagens para a gente levantar, mas pelo aspecto da queima de ontem, a gente acredita que o de hoje tenha sido de menor proporção, embora aparentemente de maior intensidade, porque hoje o tempo está com muito vento e isso propaga o espalhamento do fogo. Mas em termos de área de proporção, eu acredito que tenha sido menor do que o de ontem. E a gente viu, Vinícius, essa ação em conjunto, o corpo de bombeiros, a prefeitura. Como foi a participação da prefeitura aqui no apoio de hoje? Hoje nós subimos já desde o início do incêndio com uma máquina que está fazendo a limpeza do local para evitar novas queimas, só refazendo os acedos, porque esses acedos já tinham sido feitos recentemente, no início e até o final de maio, e está dando agora uma manutenção geral. E no momento do fogo mesmo, a gente deslocou os caminhões-pipa para fazer o resfriamento, tentando não atingir as áreas ainda não queimadas. Enquanto isso, o corpo de bombeiros foi fazendo a contenção das chamas do local que já estava em propagação. Agora, Vinícius, tem uma informação sobre ontem. A prefeitura, a gente sabe que ela destina alguns caminhões para ajudar a ir enchendo o caminhão do corpo de bombeiros, até para facilitar. Foram quantos necessários ontem? Ontem foram dois caminhões-pipas, a equipe ficou aqui da prefeitura de sete até por volta de onze horas, fazendo esse controle e esse monitoramento. Posteriormente, os bombeiros continuaram o monitoramento e deu fim à ação de ontem. Tá certo. Então, Adair, nesse momento, o corpo de bombeiros está aqui, está fazendo o trabalho. A gente vê também um trabalho com o drone, não é isso, Vinícius? O que ele faz nesse momento? O drone é mais para um levantamento de monitoramento para ver se tem novos focos de incêndios. Então, se eles perceberem essas novas agulhas, eles vão e fazem a contenção, seja com a água, seja com as máquinas que estão aqui no local. Tá certo. Então, Adair, a gente pode dizer já que não tem grande fogo neste momento, as chamas já foram contidas. O que resta mais é uma fumaça, é a brasa das queimadas. E a gente segue acompanhando aqui mais um incêndio na Mata do Catingueiro. Muito bem. Obrigado, Diego, pelas informações. Mata do Catingueiro que desde ontem vem pegando fogo novamente. Ficou um período muito longo sem incendiar, né? Mas de ontem para hoje, novamente, isso acontece nessa área que é de preservação, mas que ao longo do tempo vem sofrendo muito. Bom, daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, a gente fala dos crimes de estelionato que disparam no país, né? A gente mostra quais os mais frequentes cometidos contra idosos. O número de estelionatos no Brasil mais que triplicou em cinco anos. Os dados divulgados nesta quinta-feira constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, com a pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, entre 2018 e 2022, os crimes de estelionato registrados pela Polícia Civil no Brasil cresceram quase 330%, passando de quase 427 mil casos em 2018 para 1 milhão oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e nove em 2022. Isso significa que ao menos três brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto no ano passado. Os números dispararam principalmente por golpes no meio eletrônico, com mais de 200 mil registros de vítimas em 2022, aumento de 65% em relação a 2021. São Paulo é o estado com o maior número absoluto de estelionatos, com mais de um terço dos crimes. Em Minas Gerais, os crimes cresceram quase 24% de 2021 para 2022, passando de 105 mil para quase 131 mil. Os idosos são vítimas frequentes de estelionatários, principalmente relacionados a golpes financeiros. Saiba os mais comuns e como evitá-los. Dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontam que o número de golpes contra idosos aumentou 12% em Minas Gerais no primeiro semestre de 2022, o que representa 56.409 pessoas de terceira idade lesadas por criminosos. A fragilidade financeira e dificuldade de lidar com os meios digitais tornam os idosos mais suscetíveis a caírem em golpes. Para o advogado especialista em direito do consumidor Maximiliano Agostini, os idosos devem ficar atentos com supostas tentativas de contato bancário por meio de ligações telefônicas. Um forte indicativo de golpe é quando o idoso recebe uma ligação telefônica em que uma pessoa se identifica como funcionária da instituição financeira e essa mesma pessoa solicita senhas, seja de conta bancária, de cartão de crédito. Então é importante o idoso nunca fornecer suas senhas por telefone. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, apesar do constante investimento em tecnologia, houve um aumento de 60% em golpes financeiros que possuem idosos como vítimas. Em algumas situações, as instituições bancárias podem ressarcir as vítimas de golpes. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por esses crimes, mas desde que a culpa não seja exclusiva de terceiro. A delegada de Polícia Civil, Bianca Prado, também alerta para o golpe do presente. Outro tipo de extorsão realizada por meio do telefone, em que a vítima é induzida a aceitar que ganhou um brinde de alguma empresa idônea, porém que para recebê-lo, é necessário apenas pagar pela entrega. Esse presente será entregue via motoboy. Quando o motoboy chega na residência da vítima, ele fala que tem uma taxa de entrega. Essa taxa gê em torno de seis a oito reais. Com a observação do quê? Essa taxa tem que ser paga exclusivamente do cartão bancário. E é aí que existe o golpe. A vítima vai laçar esse cartão uma, duas, três vezes, às vezes em mais de uma máquina, e esse motoboy vai dizer que não tem sinal. Quando a vítima percebe, ela vê que já foi feito na sua conta descontos altíssimos, chegando na soma até de 50 mil reais. Para evitar o golpe, uma das dicas é que as vítimas contatem as empresas para verificarem se de fato houve a distribuição do brinde. Em caso de taxas de entrega, nunca pague com cartão. Caso insista no pagamento com cartão, olhe o leitor, verifique o valor cobrado, evite passar a transação mais de uma vez. E, se porventura você tiver sido vítima de um golpe como esse, entre em contato imediatamente com a sua agência bancária e procura a delegacia mais próxima para o registro da ocorrência e representação. As vítimas dos golpes também podem relatar a situação por meio do Disque 100, que garante a denúncia de maneira sigilosa. As vítimas devem registrar o boletim de ocorrência, entrar em contato com a sua agência bancária e, eventualmente, caso seja necessário, contratar um advogado para juizar uma ação. Em instantes aqui no 30 Minutos, campanhas de vacinações próximas do fim e Patos de Minas tem baixa cobertura. E ainda é publicada a lei em Patos de Minas, que institui o Dia Municipal de Prevenção à AVC e programa que garante tratamentos às vítimas. Foi publicada no Diário Oficial de Patos de Minas nesta quinta-feira a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção à AVC e programa de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral com o intuito de alertar sobre a prevenção e também garantir tratamento necessário. Está em vigor, em Patos de Minas, a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção ao AVC. 29 de outubro é a data escolhida para reforçar ações e alertas contra a doença e estão previstas campanhas de orientação, prevenção e tratamento. Também foi criado o Programa de Apoio às Vítimas de Acidente Vascular Cerebral para garantir acesso a tratamentos, medicamentos, assistência e reabilitação com possibilidade de criação de unidades de atendimentos especializados às pessoas acometidas pela doença. Pelo texto, poderão ser firmados convênios com outras instituições públicas e privadas para garantir todas as intervenções necessárias. A campanha de vacinação contra a gripe está próxima do fim e a cobertura em Patos de Minas é baixa. E não é só da influência. Outras vacinas que protegem contra doenças importantes, como a contra a Covid, a procura também tem sido baixa, aquém do esperado. Por isso, têm sido realizadas ações como a abertura de postos de saúde nos finais de semana. E neste sábado, está previsto outro arraial de vacinação em Patos de Minas para a atualização dos cartões de vacina. Aqui ao meu lado está a Vanessa e ela vai dar um pouquinho mais de informações para a gente sobre essas campanhas de vacinação. Vanessa, você me adiantou que duas importantes campanhas estarão chegando ao fim aí nesse final de julho. Quais são essas campanhas? Isso mesmo, né? Então, no final de julho, a gente tem a campanha da Influenza, que é uma campanha que é nacional e que está previsto o término agora no dia 31 de julho. E temos também a campanha, na verdade foi uma ampliação da meningite C, que começou em outubro do ano passado e também está previsto o término agora no final de julho. E como é que estão esses números aí? As pessoas estão procurando para se vacinar com esse fim de campanha? Então, a da Influenza, né? Está baixa a cobertura. Em Patos de Minas, a gente está com uma cobertura de 58% da população geral. Então, assim, é um número muito baixo. Quando a gente verifica que os hospitais estão lotados com pessoas com problemas respiratórios, né? Cobertura de crianças, por exemplo, está de 38%, faltando uma semana para a campanha terminar. Então, é uma cobertura baixa. A da meningite, a gente tem dados, assim, de doses aplicadas. Então, até o momento, a gente tem em torno de 22 mil doses aplicadas da meningite desde o início dessa ampliação. Como as demais vacinas, né? As vacinas do Covid também, a procura ainda é pequena. Algumas pessoas ainda nem iniciaram esquemas de Covid. Então, a gente tem alguns casos que procuram unidade para estar iniciando o esquema com a vacinação do Covid. A bivalente, né? Para encerrar esse esquema. Então, e as das crianças, tanto a Pfizer Baby quanto a pediátrica, né? Nós temos as vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde, mas a procura ainda é pequena. Então, a gente já vem trabalhando, abrindo alguns sábados para facilitar para a população, né? Para quem trabalha durante a semana, que não consegue estar levando o filho ou mesmo o adulto para estar se vacinando. Nesse sábado, vai ter o segundo arraial de vacinação. Então, serão cinco unidades que vão estar funcionando de 8 até as 15h30. São elas a do Padre Eustáquio, do Guanabara, Alto Colina, Ipanema e Jardim Panorâmico. E elas vão fornecer todas as vacinas de campanha. Então, a gente vai ter a vacina da bivalente, né? Do Covid, a Baby e a pediátrica. A Pfizer adulto, caso alguém esteja com o esquema incompleto ou precise, né? Iniciar o esquema de vacinação do Covid. E também a ACWY, que é uma vacina contra meningite, que a gente tem ela somente nesse mês de julho. Então, a gente vai finalizar a campanha da meningite com ela até o dia 31 de julho. HPV e as demais vacinas de rotina, né? Que pode estar completando o cartão tanto da criança quanto do adulto. E essas campanhas que estarão se encerrando aí no fim de julho, qualquer posto de saúde que as pessoas procurarem, elas vão ter acesso à dose? Sim, né? Inclusive, essa semana a gente está mandando mais uma quantidade grande, né? Para as unidades de saúde, tanto de meningite e ACWY, quanto da influenza, para estar finalizando essa campanha. Vamos aguardar, né? Se vai ter alguma ampliação, vai prorrogar ou não, mas eu acredito que não vai prorrogar mais. Então, todas as unidades vão estar abastecidas. Depois do intervalo, nosso assunto é futebol. Pois é, após oportunidades desperdiçadas, desperdiçadas, jogadores do Trovão Azul intensificam treinamentos para a cobrança de pênaltis. A Clínica Laboratório Mais Exames, você já sabe, né? É o maior centro médico e de exames de Patos de Minas e região. Aproveite a oportunidade e agende já a sua consulta ou seu exame no 3814-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você, atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. No próximo sábado, a URT Encaro Itabirito fora de casa, em partida válida pela sexta rodada do Mineiro, hexagonal, módulo 2. Nos treinamentos, focos na cobrança de pênalti, por três vezes ao longo do campeonato. Recentemente, inclusive, o Trovão Azul perdeu oportunidades. No futebol, o pênalti é a falta suprema para a equipe, assim como o cartão vermelho e a punição máxima individual aplicada para jogadores. Deve ser marcado toda vez que houver uma falta dentro da grande ou da pequena área que favoreça o time adversário, ao do goleiro que defende a baliza de tal área. Os jogadores que cobram pênaltis são selecionados pela equipe de acordo com o seu desempenho no jogo. Já tem alguns atletas que já batiam e treinavam pênaltis no decorrer da carreira. Então, esses atletas têm certa frequência de cobranças nas semanas de treinamentos. Então, eles sempre treinam, são em torno de cinco a seis atletas que têm uma frequência maior de cobranças de pênaltis. Durante três oportunidades de pênalti, a URT não conseguiu pontuar durante o Campeonato Mineiro Módulo 2. Mas a equipe já trabalha, ao longo desses últimos dias, táticas para reverter a situação. Isso foi surpresa para a gente, perder os três pênaltis, três oportunidades que a gente teve. A gente perderam as três, primeiro com o Robinho, que era o artilheiro, estava confiante para fazer essa cobrança e perder. O segundo foi com o David, que foi um dos melhores, se não o melhor aproveitamento de pênaltis naquela semana. E teve a oportunidade, todos os atletas deixaram para que ele cobrasse. Ele cobrou, como ele sempre faz, mas também foi com um pouco de força a mais, a bola subiu em excesso e perdeu também. E o Giba também, que é um atleta já mais experiente, já tem alguns pênaltis na carreira. Que também teve a infelicidade da bola na trave. Mas todas elas, você vê que não foram pênaltis simplesmente entregues para o goleiro. Talvez tenham perdido por tentar tirar demais do goleiro. Tanto o Robinho e o David colocaram um pênalti mais alto, um pênalti realmente de risco, buscando o ângulo. Então a bola subiu um pouquinho mais e saiu. E o Giba tentou tirar, deslocar um pouquinho mais o goleiro, botar um pouco mais para o lado. E a bola terminou batendo na trave. Mas a gente tem, mentalmente, a gente entende que faz parte, só quem vai errar é quem está tentando lá. E hoje a gente fez um, tem feito nessa semana, cobranças diárias, um pouco mais de volume, para que eles possam estar aprimorando cada vez mais essas cobranças. Além desse ponto, a equipe também trabalha as estratégias para encarar o Itabirito no próximo sábado, às duas e meia da tarde, fora de casa. Um jogo que pode mudar um pouco da característica do que a gente vem propondo nas partidas, que é um jogo mais apoiado, de posse, só que lá o campo está em condições piores do que o nosso aqui. Está difícil de jogar todos os jogos que a gente acompanhou, que a gente estudou. Praticamente não teve jogo, é mais jogo de primeira e segunda bola. Então é um jogo que a gente não tem tanto costume. Então a gente está aproveitando a semana para poder aprimorar um pouco disso. O RT precisa acertar essa pontaria aí, para parar de errar penalidades. O 30 Minutos está terminando, volta amanhã.